Salve pessoal! Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ezequiel Silva, estou aqui no terminal rodoviário de Teresina, capital do estado do Piauí, rodoviária inaugurada em 1989 e vim aqui apresentar ela, mostrar todas as empresas, mostrar a estrutura do local, como está e hoje é dia 25 do 12, estou em um sábado e um feliz Natal! Hoje é feriado, feriado nacional e já são 8 horas e 10 minutos. Algumas pessoas vão me perguntar sobre hotéis. Atravessando a passarela, de frente à rodoviária, tem vários hotéis de diferentes preços. Eu estou no Hotel Cidade Verde, paguei R$70 a diária, local com ar-condicionado, banheiro individual, estou fazendo propaganda gratuita aqui. É café da manhã, Wi-Fi, gostei. Estou gostando, viu? Bastante. Mas tem outros hotéis também mais baratos, que se não me engano a média é 40, tem de 40, 50, tem vários preços. São vários, são vários, ó. O início ali vai até o final com vários hotéis. E lembre-se, use a passarela. Não tente se arriscar aí na via aí, atrás dos carros. Evitar aí atropelamento. Se for atravessar, olhe para ver se... Mas não recomendo. Use a passarela. Está aí conhecendo. Aqui é a parte do estacionamento, que é privado, é pago. E turista, transporte público. Tem paradas de frente à rodoviária. Já a questão de linhas, eu não sei. A questão de linhas. E aqui pega veículos por aplicativo, veículos particulares também. E táxi, tem mototaxi também. Aqui é administrado pela CINARTE. Quero mandar um abraço a todos os funcionários dela. Isso é muito gente boa aqui, o supervisor. São duas entradas, como vocês podem ver. Olha o pessoal do mototaxi também ali, ó. Resolvi filmar hoje de manhã, porque vai... Tá mais fresco aqui. E também é feriado, então poucas pessoas. Achei que é essa rodoviária, eu acho que... Piauí Farma. Tem farmácia aqui também. Vou começar... Passar nessa agência aqui do Grupo Guanabara. Lembrando que só a Express, o Guanabara tem aqui. Real Express rápido e útil. Ele só vem de passagem. Aí você tem que ir pra outro lugar pra fazer uma conexão. Por exemplo, se eu quiser ir para Florianópolis. Aí eu vou até Brasília, faço uma conexão. Ou Goiânia. É a maior agência. Sola de espera deles. Ah, e turista, eu queria informações, telefone de contato. Pessoal, não tem um telefone de contato da rodoviária, mas tem o Instagram. O Instagram é Sinarte Piauí. Vocês podem mandar mensagem lá, que eles estão respondendo. E você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixa o like, compartilhe. Quem quiser me seguir, tem o Instagram, o Turista 61. Bom é que não dá pra ver direito aqueles destinos. Acho que qualquer coisa é só pausar. Algumas linhas aí da satélite novas são com conexão. Exemplo, pra Curitiba, Florianópolis, São Paulo aqui, ó. Faz conexão em Goiânia. Pra Belém também. São Luís, creio que eles fazem ainda, faz conexão. Também pro Mato Grosso também com ela. Aqui a sala VIP, essa sala VIP dela já tem um tempo aí, já tem alguns anos. Que eu vou aqui, até agora não inaugurou. Vocês estão vendo aí? Ainda tá arrumando. Vai ficar bem bacana, hein? Quando ela estiver pronta, o pessoal aí vai tirar foto aí. Aqui já é o local do piso inferior da rodoviária. Vou mostrar pra vocês. Só mostrar aqui agora. Ontem aqui tava lotado. Quinta-feira também, véspera de Natal. Ele ficou, olha, tá tudo igual, só mudou, só mudou, só mudou a placa. Foi isso que ele falou. Miniatura, telefone de contato. Eu tenho uma linkada, eles me deram lá na agência de Brasília. Catedral, né? Ah, a catedral já tá. Ela só tem duas linhas aqui. Tem a Teresina Brasília e a Teresina Uberlândia, Minas Gerais. E aqui o Grupo Gontígio. Tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já são sete. Aqui já são as plataformas para o piso superior e também praça de alimentação, lotérica. Fica no piso superior. E também tem umas conveniências, pessoal. Ali que vende água, etc. Tem banco 24 horas. Aqui é o mapa da rodoviária. Aqui, ó. Local, as plataformas do piso inferior aqui. Também fica a NTT aqui. Mas eu vou deixar pra mostrar, eu vou focar nas agências agora no momento e depois eu mostro o piso inferior. E a agência da Real Maia, bem bonita, essa agência. Mas o que falta aqui é os destinos, né? O que falta. Mas gostei. Ah, mas tem ali, ó. É. Interessante, hein? Barroso. Progresso. Tem que sair em Recife. O atendimento dela é péssimo lá em Recife. Da Progresso. É o Maia novamente. A Líder. A Líder falta as linhas, né? Aqui, ó. Tem nem um monte, né, gente? Grupo Guanabara. Guanabara é a... Mas, só pausar, ó. Aqui é outra agência deles. Transliman. Expresso Floriano. Princesa do Sul. Real Sul, novamente. Satélite Norte, novamente, também. Rápio Marajó e Transbrasiliana. Aqui também tem acesso ao piso inferior da rodoviária. E aqui eu vou começar com a Expresso Maia. Que pertence ao Grupo Novo Horizonte. Esse bacia. Dá uma pausada aí. O momento está fechado. Cota do... Do mar. Essa empresa lá eu já filmei em Belém do Pará. Ah, Catedral, novamente. Expresso General. O momento está fechado. E aí, Expresso General? A Teocina aí é uma miniatura dessa. Criação 7 e Catedral. E Real Maia também. Real Maia, a maioria das linhas dela é tudo com conexão. E aqui é a Janjói. Aonde? Matriz. Quem é tão? Real Maia, né? A Matriz é... Que tem que sair de Ingoiânia. Que pertence ao Grupo Montes Belos. Ela só tem uma linha aqui. Que é a... Parnaíba, no Piauí. A Goiânia. Que é uma vez na semana. É raro que vê ela aqui. E o resto aí, ó. Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco. Que é tudo com conexão lá em Goiânia. Tem que trocar de ônibus. Viação Porto Rico. Quando for fazer essas conexões, pessoal. Tenta chegar em um horário muito antes. No mínimo seis horas antes do seu embarque, viu? Porque sempre pode acontecer imprevisto. A viagem pode ser tranquila. Ou pode acontecer algum imprevisto. Na viagem. E ficar muito a chave. Entendeu? Isso é importante. Olha aí, pessoal. Agora eu vou mostrar o piso inferior da rodoviária. Então, pessoal. Ah, eu também queria falar. Piso aí pra pessoa com dificuldade de visão. Pra cegos. Pessoal, não sei o nome do piso, mas teu nome. Teu nome, só. Não sei o nome. Mas quem souber pode deixar nos comentários. Ninguém sabe de tudo, entendeu? Ninguém sabe de tudo. Você vai chegar alguém aí e vai comentar. Ah, você deveria saber. Já peguei o prefixo do ônibus ali, ó. Da satélite. O ônibus que vai fazer a linha que eu vou. Isso é muito gente boa. Ah. Aqui, governo do estado, polícia militar, assistência social, turismo. Assistência social é importante aqui na rodoviária e a polícia militar. Mas principalmente assistência social. Muita gente tem, às vezes, que é enganada por agente de viagem. Aí fica sem dinheiro, entendeu? Como eu... Tinha um cara ali na porta da rodoviária. Falou comigo. Falou que veio de Goiânia e queria ir pra Recife. Um bilheteiro de uma determinada empresa. Enganou ele. Falou dizendo que o ônibus ia ser direto. Só que veio pra Teresina. Ele parece que pegou três ônibus. Fez três conexões. Porque os ônibus, ele podia pegar direto, que eu falei pra ele. Você podia pegar direto pra Recife. Aí ele disse que os ônibus estavam tudo lotados. As empresas, ele mesmo falou. Aí pegou uma determinada empresa até um certo local. Depois pegou outra até Teresina. Ia pegar uma de Teresina até aqui. Aí o ônibus quebrou. Aí, ó. Aquele negócio da conexão. Entendeu? O ônibus quebrou. E são empresas diferentes. São empresas diferentes, entendeu? O bilheteiro vende pra essas determinadas empresas. Aí o que aconteceu? Aí vai ficar aqui. Aí ele não tem dinheiro pra pagar os 20% do valor da passagem. Mas ele não pediu dinheiro pra mim, não, pessoal. Ele foi... Só contou lá a história. Eu ouvi tudo. E foi... Falei pra ele, ó. Da próxima vez. Aí ele vai gravando, etc. Quando for falar com esse tipo de pessoa. Alguns bilheteiros que agem de má fé. Entendeu? Falei, vai gravando. Felizmente tem muitos funcionários, gente boa. Mas tem também péssimos profissionais. Que só quer vender. Não quer dar informação ao passageiro. Aqui são só... Nove... Não, seis plataformas. Aqui não pode veículos DD ou LD. Veículos grandes, altos. Porque... Por causa da passarela. Eles batem. Entendeu? Ele só pode fazer embarque ou desembarque no piso superior da rodoviária. Que eu vou mostrar pra vocês. Entendeu? Aí eu falei. Aí, infelizmente... Ele tá dormindo parece que num hotel de frente. E hotel barato, viu? Tem bancos também. Aí eu falei pra ele, ó. Assistência social tá fechada. E com certeza os caras só vão abrir na segunda-feira. Entendeu? Aqui tem a NTT. Feriado, né? Tá fechado. Tax também. Cooperativa. Então... Transporte, Secretaria do Estado. Ó. Aqui tem escada rolante. E tem a escada... As escadas normais também. Tô falando. A rodovada é bem acessível. Ó. Mas é que eu peguei o prefixo do ônibus. Que eu vou fazer Terezinha Goiânia com a Satélite Norte. E já aqui é acesso ao estacionamento. Plantão social. Entendeu? Pessoal, aí ele queria que eu gravasse um vídeo. Aí eu expliquei pra ele, ó. O bilheteiro da Progresso tá certo. Tem que ser cobrado 20% do valor da passagem. Tem álcool em gel. Aí as conexões com veículos da mesma empresa já é mais tranquilo. Exemplo, a Satélite Norte é mais tranquilo. Um amigo meu viajou mesmo de Florianópolis até Brasília. Aí parece que teve um acidente na estrada. Com ônibus ali. Teve um acidente na estrada. Aí atrasou. Ele perdeu o ônibus que ia pra Brasília. O Satélite Norte pagou o hotel pra ele. E ainda deu uma passagem pra Brasília. No dia seguinte. Aí teve outros passageiros. Que a Satélite Norte parece que botou eles em outra empresa. Mas isso foi muito antes da alta temporada. Que é agora no momento. Nos restaurantes aqui os preços são R$15,00. A Marmitex. O mesmo local é R$14,00. Salgado é... R$5,00. A água aqui é R$2,00 na época que eu comprei. Eu não sei se ainda continua. Porque as coisas aumentou. Tem bancos também. Tem mesa. Tem uma barbearia aqui. E aqui fica o sanitário local pra banho. Aqui é pago. O daqui da rodoviária é pago. Isso aqui, né? Já o outro das plataformas é gratuito. Porque o passageiro já pagou taxa de embarque. Olha, ó. Sanitário R$2,00. O banho R$8,00. Falei ali com a moça da Sinart. E ela falou que R$8,00 é incluso... Se você pagar no banho R$8,00. Já é incluso... Se você usar o sanitário. Não tem que pagar R$2,00, não. Tem uma plaquinha ainda escrita, ó. Água R$2,00. Enquanto lá na Interestadual, a água lá é... Se me engano é mais de R$6,00. Ou é R$6,00. Aqui já é a plataforma de embarque. Aqui tem a UFGEL. Vou mostrar aqui as plataformas. Tem o Tourizote da Sinart. Se você vai embarcar mais tarde, então... Isso é muito gente boa. Isso eu tenho que elogiar. Aí como eu falei. Aqui é só veículo baixo, ó. E aqui são veículos maiores. Só tem um Guanabara, né? Um veículo baixo da Guanabara. Saída R$8,00 e meio de Teresina. A Fortaleza. E é o R$800,00. É o primeiro. Classificação executiva. Tem 48 lugares. Esse já vem com entrada USB. De ônibus. E aqui no total são 10 plataformas. Cara, eu tenho que elogiar muito esse pessoal da Sinart daqui. Então, isso que eu tô falando. Tem quem... Tem, ó, lá o banheiro, que é gratuito para o passageiro. Rodoviária tipo de Brasília. Eu vou pegar um exemplo desse. Botar o banheiro nas plataformas. Daria mais acesso. Porque lá em Brasília você tem que sair das plataformas... Atravessar o terminal quase todo para ir em um banheiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser me seguir, tem o Instagram. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.